Música Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Stroyter Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui, cara, eu tô trazendo aí finalmente o tão pedido, mano Agora esse foi pedido fora do normal O review da Foice, eu ia falar da Kukri, mano Da Foice Eu acho que já tem uma galera aí se perguntando Stroyter, cadê a gameplay que você prometeu da Scarlet Smith no vídeo passado? Mano, eu falei bem no vídeo passado Eu falei assim, próxima gameplay eu trago de Scarlet Smith Eu não falei próximo vídeo, beleza? Então, cara, próxima gameplay pode cobrar, vai ser sim da Scarlet Smith Mas o vídeo de hoje é o review Então vamos lá, vamos começar falando aqui dessa arma, mano Eu já vou começar aqui falando onde você consegue ela Cara, você consegue ela na caixa do Tormento A caixa do Tormento você consegue matando o Tormento 5 vezes no mapa Desespero O que é um negócio muito... é meio que impossível não É muito difícil, tá ligado? Por isso que você vê muito pouca gente com essa arma no Crossfire Por isso que eu acho também que foi uma arma tão pedida E, cara, falando do design dela, vocês podem ver aí, cara Eu acho ela, mano, um design... eu achei massa, tá ligado? É um design bem diferente, assim, eu não achei bonito Eu achei legal, tá ligado? Porque ela parece muito com a Kukri É um negócio bem diferente, né? Em toda sala que você vê ela com esse design e tal Então é bem chamativa Mano, ela não só tem o design Como várias coisas parecidas com a Kukri, mano Como o Dano, que eu vou falar aqui agora O Slash dela, mano, na cabeça tira 100, no estômago tira 70 No peito 70, nos braços 65, nas pernas 50 e nos pés 50 O Stab, que é o botão mais forte, que no caso é aquele direito Aquele brutão, tá ligado? Ele é sem todas as partes do corpo Como vocês podem ver aí, mano Ela é muito parecida Até nesse fator aí do Dano Muito parecido com a Kukri E, cara, mano Eu acho, até no Slash, mano O que eu acho que ela Meio que leva vantagem Eu acho que vocês vão Eu acho Isso depende muito da opinião Mas eu achei que ela leva vantagem Ainda em relação a Kukri Por causa do Slash Que eu acho que é o diferencial dela, mano Porque vocês podem ver Eu acho que vocês vão perceber Na game play O Slash dela funciona assim, mano Você aperta o botão Ele dá dois Slash rapidão, tá ligado? Um atrás do outro Isso é coisa bem rapidão Aí para um tempo E dá dois Slash rapidão de novo Para um tempo Dá dois Slash rapidão É um bagulho bem rápido mesmo, mano Se você chega Tipo, se você estiver esperando o cara, mano O cara vier de direita E você chegar na frente dele Na hora que você for chegando perto Se você apertar o botão de Slash, mano Ele dá dois Slash assim rapidão Mano, o cara já era, velho Porque só basta dois Slash mesmo Por causa do dano dela Que já é alto Então, mano Dois Slash é fatal para o cara Então, mano Eu achei que ela é meio que Apelão nesse sentido aí do Slash Mesmo que elas demorem um pouco Que é o que eu acho que Muita gente vai dizer Que ela não é apelona Mas eu acho que ela Mano, eu não sei Eu gostei demais dessa arma Eu estava muito ansioso Para gravar Eu já quero agradecer aqui Ao Giovanni Que foi quem me prestou a conta aí E ao Promoel Que foi quem me ajudou A pegar os trânsitos Eu quero agradecer aí os dois Um salve para os dois aí também E, mano, eu confesso Eu estava muito ansioso Para jogar com essa arma Vocês podem ver o Slash, mano Ele dá dois Slash, ó Aí para um pouco, tá vendo? Então, mano Foi isso aí que Eu achei estranho O direito dela, mano É fatal, cara Se eu for jogar Ela é uma arma que dá para jogar Dos dois jeitos, mano Se for jogar de Slash Você consegue jogar bem Eu recomendo você deixar Para dar o Slash na frente do cara Bem na frente mesmo, tá ligado? E o direito dela, mano É só um pouco estranho É porque ele demora Do tempo que você aperta Você clica Até ele matar o cara Dar o Stab, tá ligado? Ele demora um pouco Mas isso aí é questão de tempo, mano Com o tempo você vai treinando Você vai aprendendo, beleza? Cara, se eu fosse classificar aqui Ela é entre as armas Eu garanto a vocês Ela está brigando aí Entre a Kukri, Royal Entre a Praia de Dago Que ela é muito boa, mano Muito boa Para a Royal Dragon, mano Eu falei Red Dragon, tá ligado? Mas ela é muito boa mesmo Beleza, galera? Então, mano Foi esse aí o vídeo review Se você gostou Viu que eu fui útil a você, mano Deixa teu like aí Tô com a meta de 200 likes Se você gostou mais ainda Adiciona esses jogos Teus favoritos Meu Twitter e meu Facebook Tá aí na descrição Então é isso, galera Eu acho que esse é o primeiro review Em português da Foice Então, mano Deixa aí pra colaborar Teu like, beleza? Falou, gente Fui E até mais Um abraço E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto